O chai abriu a porta e eu nunca tinha entrado ali. Nos meus anos de estrada, eu nunca tinha entrado ali. Aí tinha o palco, o exato palco onde o John Lennon... E a gente entrou nesse lugar... Rapaz, eu falo para vocês, me arrepio. Uma atmosfera maluca, porque entrava uma luz no salão e a poeira do salão marcava a entrada do foco de luz. Parecia que eu estava no templo. Ano passado, eu levei Andrés... Olha só que loucura, estou falando de Geri Adreni e agora eu vou falar de Andrés Kic, sabe? Eu sou eclético, meus amigos. Aí o Andrés levei Andrés desse mesmo lugar e falei assim Andrés, está vendo aqui? É aí dentro. Eu já entrei com o Geri Adreni aqui e não pode entrar aí não. Aí a gente virou as costas por aí em volta, a gente deu dois passos e o cara abriu a porta atrás da gente. Sai um funcionário todo rasgado, todo sujo, que está fazendo a pintura lá dentro. Aí o Andrés, pode entrar? Entra. É agora. Aí entramos de novo com o Andrés. Eu entrei nesse lugar duas vezes. Não tinha mais um palco. O palco foi tirado de lá e foi levado para o Museu de Liverpool. Vocês terem ideia da importância desse espaço, desse lugar que a gente vai ver. E eu gostaria que vocês assistissem, e espero que vocês gostem. A gente não tem lugar. Tem lugar. Obrigado.